Um salve para todo mundo que curte Ciência e Clima. Pessoal, tem muita gente chegando nova aqui no canal e o nosso canal é focado em todas as ciências do nosso planeta. E hoje nós vamos falar de um evento geológico, porque a geologia está envolvida nessas ciências que a gente trata. A gente tem tratado muito de astronomia e muita gente entrou pela astronomia. Mas hoje nós vamos falar de um sismo, de um terremoto acontecido no Alasca de magnitude 7.8. Como a escala Richter vai até 9, essa magnitude é muito alta e houve alerta de tsunami, inclusive, que tem um vídeo no final que mostra o tamanho das ondas provocadas por esse sismo. Então, fica até o final do vídeo lá que você não vai te arrepender de curtir essa imagem. Então, vamos ao vídeo! Essa região que você está vendo em vermelho no mapa é onde aconteceu hoje o epicentro desse forte terremoto de 7.8 graus na escala Richter que aconteceu na costa do Alasca. E se você está olhando para o mapa, é claro que curte Ciência e Geologia. Então, não esquece de descer ali, de inscrever no canal e também ativar o sininho, que só assim você ajuda a divulgar Ciência e Clima de forma séria e sem sensacionalismo. Lembrando que o epicentro de um terremoto é a região onde ocorre a maior frequência das ondas do terremoto na superfície e que a escala Richter vai até 9, portanto 7.8 é um terremoto muito forte que aconteceu hoje. E enquanto eu vou falando, tu vai acompanhando as imagens que expressam aí toda a força desse terremoto que aconteceu hoje no Alasca. Inclusive, houve alerta de tsunami para a região que percorre até 300 km do epicentro do Tremor e ocorreu a 96 km de Perriweil e a 800 km de Anchoreja, a maior cidade da região. O terremoto ocorreu a 10 km de profundidade, segundo o Instituto Alemão que mediu a magnitude do sismo. O terremoto foi registrado às 3 horas e 12 minutos, horário aqui de Brasília. E conforme aí os parâmetros preliminares de um terremoto dessa magnitude, ele poderia ter provocado ondas perigosas de tsunami, possíveis aí até 400 km do epicentro do terremoto. O alerta de tsunami estava em vigor na Península do Alasca e no sul do Alasca. Nos litorais americanos e canadenses, foi avaliado aí o dia todo o perigo, inclusive, que tu vai ver no vídeo lá no final, as ondas muito, muito altas provocadas por esse sismo. Pessoal, as imagens eu tirei do jornal da CNM, por isso que tu tá vendo aí o Anchora apresentando as consequências desse terremoto. Tu tá vendo aí um gráfico que mostra o local do hipocentro, que seria o local em profundidade da Terra onde aconteceu, onde emanou as ondas do sismo, e agora tu tá vendo aí algumas consequências, né? Pessoal, realmente um terremoto muito forte, ainda bem que foi profundo e também que foi na costa. Mas mesmo assim, tu vê que provocou aí um pânico, né? Pra quem tá... Isso é a câmera, né? Pessoal que tá tremendo. E tu vai ver principalmente a imagem que mais me impressionou, que vem agora no final, que são as... O mar tava calmo. O pessoal lá na plataforma, daqui a pouco, começa a vir ondas gigantes realmente provocadas aí, olha só. Tomando conta da plataforma. Ainda bem que só tinha uma pessoa ali, parece que deu tempo de se afastar, né? Mas depois vieram mais ondas ali. Realmente chegou perto aí da gente ter um evento de tsunami. Então tá, era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje pra você. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Compartilha com os teus amigos pra todo mundo ficar sabendo o que acontece na área geológica, científica, no nosso país e no mundo. E até o próximo vídeo.